Se você procura uma universidade com curso de medicina de excelência, com mais de 15 anos de tradição, escolha a melhor. Venha para a Uni9. A Uni9 oferece a melhor infraestrutura física e tecnológica, vivência prática com pacientes desde o início do curso na ampla rede de saúde da região. E está entre os melhores cursos de medicina do país. Torne seu sonho realidade. Medicina 10 é na Uni9. Medicina 10 é na Uni9.